Olá, pessoal do segundo ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e hoje nós vamos falar sobre a redução de ângulos ao primeiro quadrante, agora envolvendo a unidade de medidas de ângulos em radianos. Então, nós vamos começar com essa redução na circunferência e também analisar algumas relações, algumas não, as relações que são trigonométricas de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Vamos começar aqui pensando um pouquinho, se você lembra, aonde foi que nós estudamos pela primeira vez essas relações? Não foi agora na segunda série do ensino médio, nós já estudamos alguns anos atrás, lá no nono ano, no ensino fundamental, quando nós vimos essas relações no triângulo retângulo, essas relações trigonometria, o tri vende três, o gônus vem de ângulos e metria vem de medidas. Elas são relações que vão envolver as medidas dos ângulos agudos de um triângulo retângulo com as medidas de seus lados, dos lados desse triângulo. Então, somente para ângulos agudos desse triângulo, tá gente? Aqui, deixei para vocês a definição de cada uma dessas relações para o ângulo teta indicado na figura ali em amarelo. Então, o seno de um ângulo é definido por cateto oposto dividido pela hipotenusa, é uma razão, a razão é uma divisão, tá? O cosseno é a divisão do valor do cateto adjacente pela hipotenusa. E, por fim, a tangente desse ângulo teta é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente ao ângulo teta. Então, para quem não lembra, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e os catetos são os menores lados. Então, esses catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Por quê? Porque o ângulo de 90 graus é o maior, então ele está oposto ao maior lado desse triângulo que é chamado de hipotenusa. Aqui, então, nós temos a tabela de valores que são notáveis. Notáveis porque são valores que nós já conhecemos e usamos com mais frequência na resolução de alguns exercícios, de alguns testes e problemas também. Então, são os ângulos de 30, 45 e 60 graus nas suas relações de seno, cosseno e tangente. Então, deixo indicado para vocês os valores que são utilizados na resolução desses exercícios porque vocês vão usar agora nessa proposta que eu tenho aqui para vocês praticarem para que possam relembrar como que a gente usa essas relações no triângulo retângulo. Então, o terreno possui o formato de um retângulo cuja base mede 8 metros. Sabendo que o ângulo formado entre a base e a diagonal desse terreno é de 30 graus, qual é o valor que mais se aproxima da diagonal? Você vai usar o raiz de 3 sendo 1,7 na resolução desse exercício. Então, qual das relações que você vai usar para calcular essa diagonal? E aí 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 de cosseno, porque cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa, tá aqui. Então, cosseno de 30 vai ser a divisão de 8 pelo x, que é a diagonal que a gente quer e tem que calcular. Eu substituí cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2, que foi retirado do valor da tabela de valores notáveis. Tudo isso é igual a 8 dividido por x. Nosso objetivo aqui é calcular o valor de x, então eu vou isolar o x numa equação de primeiro grau, de primeiro grau porque o x, que é incógnita, está elevado a expoente 1, tá? Por isso que chama a equação de primeiro grau, uma incógnita sozinha. Então, o raiz de 3 que está aqui multiplicando vem dividindo e aqui o que eu fiz? Prestem atenção, aqui o que foi feito é uma racionalização. Eu transformei esta fração 16 sobre raiz de 3 em um número racional. Eu não posso deixar número irracional em um denominador, porque o que é um número racional? É uma fração onde numerador e denominador são números inteiros. Então, eu não posso ter raiz de 3 no denominador. Então, esse processo de racionalização significa transformar essa fração em racional. Como? Eu multipliquei a fração por 1, porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Quando você multiplica um número por 1, você não modifica esse número. Mas, na hora que eu multiplico raiz de 3 por raiz de 3, isso é raiz de 3 ao quadrado. Quando eu simplifico o quadrado do radicando com o índice da raiz, eu elimino a raiz que eu não queria no denominador. E aí, o x passa a ser, então, aqui, 16 raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, aqui eu já tenho o valor da diagonal desse terreno. Quando eu for substituir, então, o raiz de 3 por 1,7 e efetuar essa multiplicação, isso vai dar, aproximadamente, o valor de 9 metros. Eu sei que são 9 metros, porque a base mede 8 metros. E, se der um valor menor do que o 8 ali, teu cálculo está errado, tá? Porque, como se trata da hipotenusa de um triângulo, tem que ser maior do que a medida do cateto. Tá bom? Então, aqui, nós temos aqui como resposta, né, o valor dessa diagonal aproximadamente igual a 9. Ok? Então, esse exercício foi para que vocês praticassem as relações trigonométricas em um triângulo retângulo. Nós estamos aqui e estamos relacionando tudo isso com a circunferência trigonométrica. Notem que esses valores das relações trigonométricas de seno, cosseno, tangente e as suas inversas são para ângulos que estão no primeiro quadrante da circunferência. E, quando esses ângulos não estiverem no primeiro quadrante, o que você vai fazer? Fazer a redução desse ângulo ao primeiro quadrante. Então, na circunferência trigonométrica, nós temos quatro quadrantes que seguem o sentido anti-horário para serem ângulos positivos. A origem dessa circunferência coincide com a origem do plano cartesiano, tem coordenadas 0,0. E o seu raio é unitário. A distância do centro até qualquer ponto da circunferência é igual a 1. Quando eu não tiver ângulos no primeiro quadrante, se eu tiver ângulo no segundo, terceiro ou quarto quadrante, eu vou levá-lo para o primeiro quadrante. Então, aqui, nessa tela, eu tenho as fórmulas de redução de ângulos ao primeiro quadrante, todas dadas com os ângulos em graus. Então, se o ângulo estiver no segundo quadrante, eu vou fazer 180 menos alfa. Se o ângulo estiver no terceiro quadrante, eu vou fazer o ângulo menos o 180. E, por fim, se ele estiver no quarto quadrante, eu vou fazer 360 menos o ângulo que está no quarto quadrante. Dessa forma, eu vou encontrar o seu ângulo correspondente no primeiro quadrante. Isso quer dizer o quê? Anotem lá. Isso quer dizer que os valores das relações de seno, cosseno e tangente, desses ângulos que estão no segundo, terceiro e quarto quadrante, tem o mesmo valor em módulo, desprezando o sinal, tá? Do que o ângulo que está lá no primeiro quadrante. O sinal a gente vai ver um pouquinho mais para frente ainda nessa aula. Então, aqui, as relações com graus e aqui, as relações com os ângulos dados em radianos. No lugar do 180, eu vou substituir por π. E no lugar do 360, eu vou substituir por 2π. O cálculo continua sendo exatamente o mesmo. Então, você pode reduzir os ângulos tanto em graus como em radianos para o primeiro quadrante. E é isso que vocês vão fazer agora. Vocês vão obter a redução ao primeiro quadrante desses ângulos A, B e C, que aqui estão dados em radianos justamente para que a gente possa praticar essa redução em radianos. Então, um tempinho para vocês calcularem como é que fica essa redução e a gente já volta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. Aqui, na resolução da letra A, só aquilo que eu tinha comentado com vocês, a gente tem que descobrir em qual quadrante que esse ângulo está para poder ver qual é a fórmula de redução que eu vou usar. Então, eu transformo de radianos para graus como substituindo π por 180. Fazendo, então, a multiplicação de 5 vezes 180 dividido por 4, esse ângulo da letra A é 225 graus e pertence ao terceiro quadrante. Então, se pertence ao terceiro quadrante, nós vamos usar a fórmula α menos π. α é o ângulo 5π. que é a fórmula de redução que é a fórmula de redução que você vai usar e aplica e faz o cálculo, tá? Então, aqui, o ângulo α correspondente ao ângulo de 45 graus. Lá na letra B, fiz o mesmo procedimento, substituí o π por 180 e conseguimos aí verificar que esse ângulo de 5π sobre 3 equivale ao ângulo de 300 graus, que está localizado no quarto quadrante. fórmula do quarto quadrante, 2π menos α. Então, 2π menos o 5π sobre 3. Isso nos deu um ângulo de π sobre 3 no primeiro quadrante. Ou seja, o ângulo de 5π sobre 3 é equivalente, não, correspondente ao ângulo de π sobre 3 em radianos, que é o ângulo de 60 em graus. Por último, a letra C, nós temos o ângulo de 2π sobre 3, que é equivalente ao ângulo de 120 graus. O ângulo de 120 graus está localizado no segundo quadrante. A fórmula de redução do ângulo do segundo para o primeiro quadrante é π menos o ângulo. Então, π menos o 2π sobre 3, tudo em radianos, tá? Eu cheguei à conclusão, então, de que esse ângulo de 2π sobre 3 é correspondente ao ângulo de π sobre 3 radianos, que é o ângulo de 60 graus no primeiro quadrante. Notem que nessa atividade de prática, deixei para vocês um ângulo do segundo, um do terceiro, e um também do quarto quadrante, para que vocês possam praticar as três fórmulas de redução ao primeiro quadrante. Na continuação, nós fazemos a análise do sinal das relações trigonométricas nos quadrantes na circunferência trigonométrica, porque até então a gente só reduziu os ângulos ao primeiro quadrante. Agora, eu vou relembrar de que o valor de seno de um ângulo é visto sobre o eixo x, ou seja, positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e quarto quadrante. Eu sei que o cosseno é a projeção do ângulo sobre o eixo x, ou seja, positivo para os ângulos que estão no primeiro e quarto quadrante, e são valores negativos para ângulos que estão no segundo e terceiro quadrante. A terceira relação que nós estamos falando, que é a tangente, ela é encontrada numa reta paralela ao eixo y. Então, se ela é paralela ao eixo y, os ângulos que projetam acima do eixo x são positivos, os que projetam para baixo são negativos. Isto é, primeiro e terceiro quadrante tem ângulos de tangente positiva, segundo e quarto quadrante tem ângulos de tangente negativa. Para ajudar vocês aqui no estudo, eu deixei a tabelinha com tudo isso que eu acabei de falar para você não ter que ficar aí anotando enquanto eu estou falando. Você pode depois procurar, na hora de resolver o exercício, exatamente esse slide usar como apoio. e estudar, porque numa prova você não vai ter esse apoio da tabela, tá gente? Então, para que vocês possam então praticar, agora é a sua vez de me dizer qual é, né, após a redução ao primeiro quadrante, nós já fizemos as reduções aqui de alguns ângulos, indique os valores do seno, seno e cosseno dos ângulos que estão sendo dados aqui nesse exercício. Não se esqueçam, reduza o primeiro quadrante e depois olha o sinal. Não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam. E aí 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 no segundo quadrante. Cosseno no segundo quadrante é negativo. Eu vou somente usar o valor em módulo do cosseno de 60, que é o seu correspondente no primeiro quadrante, e colocar o sinal negativo. Notem que também fiz questão nesses três itens de colocar relações que sejam com sinais diferentes para que vocês notem aonde é que a gente aplica essas relações. E, por fim, agora você só vai olhar para o sinal. Bem rapidinho um quis para vocês responderem. Somente os sinais do seno de pi sobre 3, cosseno de 200 e tangente de 310 graus. O que são? Positivos, negativos, negativos? Vamos lá, bem rapidinho, vai ser bem fácil. E aí 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 Vamos lá, então, aqui, pessoal. Para fechar, nós vamos olhar os sinais de seno de pi sobre 3. Pi sobre 3, 60 graus, o seno é positivo. Cosseno de 200 graus. Gente, 200 graus, terceiro quadrante, cosseno negativo. E o ângulo de 310 graus projeta no sentido negativo da tangente, então é negativo. Na hora de marcar a sua resposta, você vai marcar positivo, negativo e negativo, alternativa C. Ok? Então, para vocês praticarem bastante aí sinais. Na nossa aula de hoje, então, nós vimos a redução de ângulos ao primeiro quadrante, usando a unidade de medida de radianos para ângulos, e também os sinais, né? das relações de seno, cosseno e tangente, desses ângulos que estão na circunferência, com a sua redução ao primeiro quadrante. Eu espero que vocês continuem estudando, não deixem de fazer esses exercícios, e a gente se vê na próxima aula.